O que manda de ver, e ninguém pode ver, o que ela vê O que manda de ver, e ninguém pode ver, o que ela vê Eu vi, eu vi, a traseira pegando o pão, eu vi, eu vi, saia rachada, colada no corpo Eu vi, eu vi, a traseira pegando o pão, eu vi, eu vi, saia rachada, colada no corpo Ela vai cair pro terra, uma calça comprida Faz sobrancelha Ela vai cair pro terra, e usa pó de arroz Vai pra direita Você vai para a esquerda Você vai para a frente Glória a Deus Você vai para a direita Você vai para a esquerda Você vai para a frente Glória a Deus A espada de gel vai ficar na minha frente Eu sinto contrariado a cadeira do capeta em seus planos Ninguém mais viu O que manda de vir Ninguém mais viu O que manda de vir Ninguém mais viu Essa bombageira Que te põe para fazer física correndo na rua Com calças apertadinhas com som Com short de física dedicada Ela vai cair por certo Que manda de vir Ninguém mais viu O que manda de vir Ninguém mais viu O que manda de vir Ninguém mais viu O que manda de vir Ninguém mais viu